O nosso amor que começou em uma floresta Cheou de festa no lindo jardim de flor Neste momento nós só tínhamos alegria E só por outro tu foi me deixar um dia Tu não se lembra de algum tempo já passado Que no meu braço muitas vezes você dormia Você se lembra as madrugada cor de prata E a lua cheia e os violões em serenata E o suspiro que goitava no seu leito E bem certinho vinha me bater no peito Por muito tempo todo foi felicidade Até que um dia o nosso sonho foi desfeito Por muito tempo tudo foi ilusão perdida Na minha vida você fez contrariadade A reclamando hoje deve arrependida Só de desgosto foi-se embora pra cidade E a saudade você fecha por lembrança Em seu romance uma esperança esquecida